E olha, em São Paulo, mais cinco municípios vão reforçar a vacinação contra o sarampo. Até agora foram confirmados 206 casos da doença no estado. E é sobre isso que vamos conversar agora com o Ricardo Ferraz. Olá, Ricardo, bom dia pra você. Essa doença já estava erradicada, não é isso? Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. É isso mesmo, viu, Renata. Em 2016, o Brasil chegou a receber o título de território livre do sarampo pela Organização Pan-Americana de Saúde. Mas a reinserção dos casos vai retirar esse certificado do Brasil. Agora, isso acontece não apenas aqui no nosso país, viu? A Organização Mundial de Saúde tem registrado um aumento nos casos do sarampo em diversos países do mundo. Isso acontece por causa da grande circulação de viajantes e também por campanhas que, infelizmente, têm sido feitas, baseadas em notícias falsas para as mães não vacinarem os seus filhos. No Brasil, o sarampo tem chegado principalmente pela fronteira com a Venezuela, na região norte do país, onde muitos refugiados têm cruzado essa fronteira. E aqui em São Paulo, pelo aeroporto de Guarulhos e pelo porto de Santos, justamente os dois pontos que mais recebem estrangeiros em todo o Brasil. O Ministério da Saúde, em parceria com as Secretarias Estaduais de Saúde, tem fornecido doses extras para a vacinação, principalmente nos estados de São Paulo e do Pará, vacinando a faixa etária que tem a menor cobertura imunológica, as pessoas entre 15 e 29 anos de idade. Hoje, a vacinação aqui em São Paulo começa em cinco cidades da região metropolitana. São elas Guarulhos, Osasco, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Osasco e Guarulhos, já falei, né? A meta é vacinar quase 3 milhões de pessoas, mas até agora apenas 50 mil compareceram às unidades básicas de saúde para se imunizar. Hoje foi confirmado mais um caso da doença no município de São José dos Campos, entre Rio e São Paulo, um bebê de 11 meses de idade. Aqui na cidade de Osasco, de onde falamos neste momento, 12 casos estão em investigação, seis já foram confirmados. E quando isso acontece, a Secretaria faz o chamado bloqueio, vacinando inclusive as pessoas que moram no entorno de onde os casos foram notificados. Haverá também vacinação nas estações de trem, de metrô e também nas escolas, assim que forem retomadas as aulas após o período de férias. Renata. Obrigada, Ricardo. Com informações ao vivo para a gente direto de Osasco, é importante mesmo se vacinar. Obrigada, Ricardo.